Nós chegamos nesse momento no centro de detenção provisória aqui da Ribeira e recebemos a informação que a Angélica passou pela audiência de custódia e está esperando o alvará de soltura para poder sair daqui do local. É a comarca de Parnamirim que vai ficar responsável por tudo que aconteceu. A Angélica, segundo o advogado que passou por aqui há alguns minutos atrás, ele informou que ela vai ser liberada ainda esta noite. O Gutenberg, que foi o homem com que ela jogou o óleo quente, está nesse momento no Valfredo Gurgel com queimaduras de segundo e terceiro grau. Está passando por todos os procedimentos, cirurgias, anestesias. A nossa equipe de reportagem procurou o hospital Valfredo Gurgel durante a manhã dessa terça para poder colher mais informações. Familiares do Gutenberg e também a advogada estavam no local. A situação dele não é fácil, está irreconhecível, está irreconhecível. Não vai ser fácil a recuperação dele, é de coisa para três a quatro meses aí no mínimo. Vai ter sequelas com certeza e é isso, né? Ele está conseguindo se comunicar? Pouco, mas está. Estou acompanhando o caso agora, pegando o caso agora. Tenho que acompanhar o inquérito policial para ver todos os testemunhos, o que alegaram lá. Juntamente com o promotor, que meu trabalho aqui vai ser como assistente de acusação, né? Para ela conseguir, para ela responder pelo que ela cometeu. Agora, em todos os testemunhos, principalmente os oculares de quem estava presente, informaram que ele estava lá sem fazer nada, aproveitando o final de semana de veraneio, né? Como a maioria dos natalenses se encontram. Ela foi até a residência e retornou já com isso de fazer. E não concluiu porque um terceiro chegou a intermediar, não é isso? Porque ela gostaria ainda de ter pego outro item lá e ainda machucado o Gutenberg, né? Então a gente vai apurar os fatos do que realmente aconteceu, fase inicial ainda do inquérito e dar seguimento, né? Por hora é só. A gente prefere deixar a acusação dele resguardada.